Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Natural. Aqui nós priorizamos a informação e todas as manhãs nós temos novidades quentinhas para você. Para não ficar de fora, se inscreva no nosso canal, deixe um joinha nesse vídeo, comente aqui embaixo e compartilhe com seus amigos usando as suas redes sociais. Eu comecei a mastigar a salsa todos os dias, porque limpa os rins, fígado, pâncreas e também serve para diabéticos e hipertensos. Você não vai gastar nenhuma fortuna, nem muito tempo para fazer este tratamento natural. Ele é maravilhoso, pois ajuda a melhorar os órgãos como os rins, fígados e pâncreas. Pesquisas apontam que mastigar uma única folha de salsa por dia pode trazer diversos benefícios. Isso porque é rica em vitamina A, B1, B2, C, D e K. Além de minerais como cálcio, fósforo, magnésio e potássio. Outra propriedade, talvez muito difundida da salsa, é sua contribuição para a estética, fortalecendo assim unhas e cabelos. Ajuda também a fortalecer o sistema imunológico, evitando diversas doenças e até prevenindo o câncer. Veja agora alguns dos benefícios da salsa. É um excelente diurético. É usado para quase tudo, nos rins, inclusive pedras nos rins. Estimula a função hepática. Melhora o processo digestivo. Cura a diarreia, uma vez que é excelente na remoção de bactérias e infecções. Elimina gordura acumulada no corpo. Diminui os níveis de colesterol. Cura aftas porque tem propriedades antimicrobianas e antissépticas. Reduz o açúcar no sangue. Elimina a conjuntivite. Melhora a visão e previne doenças oculares. Você pode consumir a salsa no seu dia a dia, na culinária, saladas, mastigando as folhinhas e até no suco de salsa. Veja agora uma receita que vai te trazer todos esses benefícios. O modo de preparo é, esprema o limão e leve ao liquidificador para bater com a água e a salsa lavada. Bata bem os ingredientes. Coe e beba em seguida. Deve ser consumido antes das refeições. E se você gostou, deixe um joinha nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo. Te encontro aqui embaixo nos comentários. Tchau, tchau.